Fala pessoal, tudo bem? Este é o canal Estúdio Take. E antes de começar esse vídeo, peço que vocês se inscrevam no canal e ativem as notificações. Hoje eu vou passar uma dica bem legal aqui sobre o synth, o SH-201 da Roland, que é montar o timbre da música Galileu do Fernandinho. Muita gente pode achar até engraçado, porque tem vários vídeos aí na internet demonstrando como montar esse timbre, tem sample, tem gente tocando, mas a verdade é que eu vou usar essa música de parâmetro para poder montar esse som através do ruído, nós, aqui na síntese subtrativa. E na verdade, assim, eu estou usando a música como parâmetro, mas você pode usar esse som aí para tocar várias músicas, para moldar de vários jeitos aí, você pode fazer um lance bem legal com outras músicas, mas eu vou usar a música do Fernandinho, que é uma música bem conhecida aí. Então vamos lá. Aqui no primeiro oscilador, vamos colocar aqui na onda sine. Ok. Eu vou passar para o segundo oscilador e a gente vai colocar o ruído do noise. Beleza. Mais aqui para frente, nessas funções aqui, do pitch, detune e o feedback, eu não vou mexer, eu vou deixar tudo no meio. E aqui, no mix, a gente vai fazer o seguinte, eu vou colocar o volume todo virado para o oscilador 2, onde está o noise. E mais à frente aqui, no low frequência, eu vou colocar em boost, para poder, né, dar um ganho aí no som. Agora, vamos passar aqui para a parte de envelope. Essa parte aqui, ó, vamos mexer primeiro na parte do amplificador de envelope. No ataque, eu vou deixar ele em zero. Decay e release, decay e sustain, eu vou deixar em 127, eu vou deixar em 127 e o release em zero. Depois a gente vai mexer um pouco mais aqui nessa parte, mas por enquanto vamos deixar assim. Na parte do filtro, né, no envelope do filtro, a gente vai fazer o seguinte, ataque em zero, decay 127, sustain 127, release 127. Aqui no profundidade, né, no depth. A gente vai colocar, deixar aqui no meio, né. E agora que é a hora de trabalhar o filtro, onde a gente vai fazer, né, aparecer esse som, moldar esse timbre para dar afinação e dar uma característica aí no som, porque até então a gente só escuta ruído. Nessas três ferramentas aqui, vamos manter aqui o tipo de filtro, que é o low pass. A gente vai mudar ele só de 12 para 24. E aqui a gente vai colocar a ressonância de zero para 127, ok? Ok. Aqui não tem como eu falar número para vocês, assim, ó, coloca número X, número tal, porque eu não tenho a marcação numérica aqui, né, não tem como numerar. Então, vocês vão ter que achar assim, eu vou colocar mais ou menos um ponto de partida aqui, se vocês estiverem editando pelo editor, digamos que, né, do SH201, digamos que aqui fique mais ou menos no número 84, ok? E aqui no Keyfollow, ficam mais ou menos em 100. E agora a gente tem aquele trabalho, né, de conseguir achar um ponto doce aí. aqui. Tá quase, hein? Vamos trabalhar isso aqui agora, né, para a gente achar o ponto certinho. e aí a gente já chegou mais ou menos, né? Vamos comparar, como eu deixei aqui no oscilador 1, o noise, o noise não, perdão, a onda sine, vamos ver se tá afinadinho, né, vamos comparar aqui, né, no balanço aqui do mixer entre o oscilador 1 e o oscilador 2. Tá um pouco desafinado, ó, ainda dá para poder acertar mais. Eu vou pegar aqui o oscilador, voltando no oscilador 1 aqui, eu vou subir a afinação dele para mais 12. Acho que agora chegou, hein? E agora, a gente vai trabalhar aqui agora no amplificador de envelope. Vamos colocar um pouquinho de release, né, para quê? Para poder ter esse sobra de nota depois do toque, né? Isso, ó, tá vendo? É inacreditável, né, gente? A gente acha que com o ruído, o noise não consegue fazer nada, né, cara? É só som de vento, de som de laser, né? Mas tá aí, ó, um timbre criado, né, com o noise. E agora, vamos colocar também... Colocar um efeito, um delay, né? Vamos colocar aqui, acionar o delay, né? Tirar um pouquinho. Colocar um pouco de reverb também. E aqui você também... Tem um balanço aqui, né, entre o oscilador 1 e o oscilador 2. Aqui eu tinha ligado o wide aqui para poder comparar as afinações, né? Para poder equilibrar a afinação aqui. E você, se vocês quiserem colocar... Mesclar o oscilador 1 com o oscilador 2, pode. Mas no caso aqui eu quero realmente só a onda noise, né? Que é só o ruído. Então, para você trabalhar o ruído, né, o noise, a parte chata dele, justamente, é essa parte aqui da frequência, né? Que você tem que atingir o ponto certo para ele dar afinação, para você acertar a afinação e tudo, as notas todas direitinho. Entendeu? Então é isso, gente. Muito certinho aí, né? Vamos tirar só um pouquinho desse delay. Outra coisa que eu esqueci de fazer, gente, foi ativar aqui o solo, estava até esquecendo, e o portamento, porque esse timbre é um timbre monofônico, né? E ele tem que ter esse ligatão também, né? Ó. Ó. Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí. Fiquem ligados para os próximos vídeos aí do canal do Estúdio Take, beleza? E não se esqueçam de se inscrever. Muito obrigado e valeu! E não se esqueçam de se inscrever.